Música 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 Nós, graças à nossa bancada federal, nós estamos aprovando leis de interesse do povo, inclusive o auxílio que o povo recebe de 600 reais, que agora vai baixar para 300, segundo o presidente da república, mas agora nós vamos enfrentar as eleições municipais. Nós queremos fazer uma grande bancada de vereadores e vereadoras, de prefeitos, e aqui em Tailândia o PT deve apoiar o Macarrão. O PT aqui vai trabalhar para fazer vereador, assim como outros municípios que nós vamos visitar nessa agenda. Para você ter uma ideia, essa agenda a gente inicia aqui, depois vamos para Goianésia, para Abreu, para Tucuruí, para Repartimento, para Pacajá, para Anapu, para Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Plagas até Rurópolis. E nós vamos visitar todos os municípios que o PT vai disputar a eleição. Portanto, o Partido dos Trabalhadores nunca foi tão importante para a classe trabalhadora como nesse momento que no Congresso Nacional, o governo federal corta direitos, acaba com programas importantes que a gente tinha para o nosso povo. E nós queremos enfrentar tudo isso e, é claro, vamos se preparar para 2022 voltar a governar o Brasil novamente. Nas eleições passadas para prefeito e vereador, nossa situação era pior. Hoje melhorou muito, né? Hoje as pessoas percebem que a maioria do que falaram na Rede Globo sobre o Lula, sobre o PT, era realmente para tirar o PT do poder. Tanto é que o Lula agora está sendo inocentado já de vários processos. Para você ver, os tesoureiros do PT, todos foram inocentados agora, o genuíno. Quer dizer, quem vai pagar esse preço, né? Da honra dessas pessoas. Estão todos inocentados. Então é claro que foi uma grande farsa. E aí colocaram a pecha da corrupção no PT, enquanto hoje a família do Bolsonaro é a família mais envolvida em corrupção nesse país, inclusive envolvida com as milícias no Rio de Janeiro. Portanto, o PT continua um partido forte, continua disputando as prefeituras. Das 27 capitais, o PT tem candidato a prefeito e a prefeita em 23, se você tem uma ideia. Podemos não ganhar? Podemos não ganhar. Mas vamos ficar em primeiro, vamos ficar em segundo, vamos ficar em terceiro lugar. Em muitas dessas cidades, o importante é que nós vamos falar para milhões e milhões de eleitores e eleitores, fazer o debate político e exatamente cobrar aquilo que prometeram para o povo. Porque prometeram melhoria, cadê as melhorias? O Brasil já volta a ter 20 milhões de pessoas que passam fome todo dia. O salário mínimo já não é mais o mesmo, tanto é que nem reajuste vai ter. Quem vai no supermercado, quem vai no açougue, quem vai comprar algumas coisas, já sabem que tudo subiu e o salário se desvalorizou. Os cortes de recursos na saúde, na educação. Está aí o tanto de pessoas mortas pela coronavírus, graças ainda aos 12 anos do governo do PT, porque quem mais fez UTI no Brasil, metade das UTIs instaladas no Brasil, foi nos 12 anos do governo do PT. Portanto, ninguém fez mais do que o PT em 12 anos no Brasil. E o que eles estão fazendo agora é um desmonte do Estado. Veja agora a reforma administrativa, acabar com a estabilidade do funcionário público, municipal, estadual, federal. Isso é o caminho para uma certa ditadura, que é o que eles pretendem fazer. Quebrar os sindicatos, usar a força como já começaram a usar, a força nacional para atacar o sem terra. Então essa é a realidade brasileira, mas o PT está firme em defesa do nosso povo, porque a maioria do povo brasileiro, para vocês terem uma ideia, 80% do povo brasileiro ganha até um salário mínimo. E o que você faz com o salário mínimo hoje no Brasil? Agora quem não se aposentou, vai se aposentar lá com 65 anos. Depois de 65 anos com salário, você não compra o remédio que você gasta todo dia. Então, nós vamos ter uma situação para frente aí, que vai piorando cada vez mais com a política que estão implantando no Brasil. E aí E aí E aí E aí